Atenção, foi dada a partida para o último par, sobrou magique para a última colocação, partida regular De pé em baixo aqui junto a Ser Quintana, Garrão tomou a ponta, livrou 4 e 5, copo de vantagem para Corito, Correia em segundo Tibete, aparece em terceiro, Alan Correia em quarto, o Sr. Muki em quinto, em sexto, varietal As seguidores vão terminando a reta oposta e simples de pé em baixo, a Garrão mantém vários copos de vantagem Tibete corre em segundo, Corito em terceiro, Alan Correia em quarto, o Sr. Muki em quinto Assim vão se aproximando da reta final e na ponta continua a Garrão, mantém vários copos de vantagem Tibete passou para segundo, Corito corre em terceiro, Alan Correia em quarto, ao contornarem a curva de chegada Contornam a curva de chegada e entram pela reta final, a Garrão vem para a linha 5 e 6, diferença menor Mantém três copos de vantagem para Tibete correndo em segundo, lá por dentro Corito Corre mais próximo em terceiro, avançando junto a Ser Quintana, vai lutar pela segunda e vai lutar pela primeira A Garrão mantém um corpo sem luz de vantagem com Alan, também juntando-se a luta pela segunda E avança sobre o ponteiro, Alan cá por fora vai avançando lá por dentro, Corito Alan por fora dominou, livrou meio corpo de vantagem, vão se aproximando do vencedor na ponta Alan mantém ainda a pequena vantagem, Vale da Fúria avança cá por fora, cruza a faixa final Primeiro talvez Alan lá por dentro, muito atacado pelo Mário da Fúria, mas vamos aguardar o placar